Nos dias 23 e 24 de abril, o Brasil vai sediar a conferência global sobre o futuro da governança da internet. Evento que vai debater assuntos como o sigilo das informações na rede, um dos temas do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TVNBR. O entrevistado de hoje é o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Quando esse problema de espionagem coloca uma questão seguinte, da governança, como é que você governa para evitar esse tipo de interferência, né? Então, nós temos um belo sistema aqui no Brasil, que é um sistema multissetorial. Como a internet é uma ação coletiva, ela é desenvolvida coletivamente por vários participantes, nada mais justo que na governança você incluir todos os setores para decidir sobre o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que tem que proibir ou não proibir.